Oi gente, antes de começar o vídeo, deixa eu dar um pequeno recadinho aqui né, um pequeno recado Pra vocês não pulem nessa parte, porque é muito importante, depois você vê o resto do vídeo Bom, primeiras coisas aqui, eu criei um grupo aqui no WhatsApp né, pra comunidade também Já que algumas pessoas né, devem ter né, WhatsApp, essas coisas É, porque muita gente não vai ter Discord, Facebook, Messenger, etc lá, outros tipos de coisas Né, por isso que eu tô falando pra você entrar também, no grupo aí né, tal Aí você vê ó, né, o link na descrição aí né, pra vocês verem aí, né, tá na descrição aí Coisas, tem até os membros aqui também, que tá participando ó, e aqui as mensagens Então, deixa eu dar um recado pra vocês aqui, ó Eu sei que vai ser um pouco difícil, mas eu tenho que falar isso pra vocês Ó, esse canal aqui galera, né, não vai ser mais de tutoriais, é, blogs, essas coisas Por que galera? Porque esse canal aqui, eu criei só pra jogos mesmo, essas coisas né Mas na minha burrice, na idiotice, eu tive que me estresse aí tudo, né, é, essas coisas, sei que lá né galera Mas, esse canal aqui, não vai ser só pra, não é, de música, essas coisas aqui Porque eu postava, porque pensei que esse canal vai ser de tudo, mas não vai ser de tudo Porque muitas pessoas aí, vai reclamar, né Ah, então, tá tudo junto, sei que lá, deve fazer outro canal, sei lá aí Mas pra ficar tudo organizado, eu vou deixar assim Esse canal aqui vai ser só de, é, games, é, novidades, né, novidades de games Tipo assim, como postando jogos viciantes, essas coisas e tal E, e também não é só de novidades também não Novidades, mas notícias de jogos, essas coisas também, né E, também é, é, que mesmo galera É, teorias, né, mostrando teoria de jogos, essas coisas, né Outro tipo de coisa E também não é só isso também, vou mostrar pra vocês Espera aí que eu volto, né galera Ah, como é que eu disse que eu falo uma coisa É, quando eu tô fazendo isso, eu faço parte separado, né Os canais, né, que eu vou criar, né, tutorial Essas coisas, né, que eu tô criando o caso disso, né Ah, né, pra organizar, né, essas coisas, né Outros canais que eu vou fazer, né De tutorial, essas coisas Se eu terminar de fazer, botar a inscrição Vou deixar a transcrição que vocês verem aí, né E também o meu grupo do, do, é, do Facebook, né Que tava um tempo aqui abandonado E finalmente, né, eu resolvi, né, que mesmo, votar, né Esse grupo aqui, né, faz tanto tempo que não, né O grupo, né, não, 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 também, continuar As coisas que tá continuando, né Se você entrar no grupo aqui Pode entrar no grupo de boa aí, né, galera Tá funcionando, vamos mandar um vídeo aí, né Essas coisas Isso é um recado pra vocês aqui E é isso Continua esse vídeo aí E... Vamos lá Fala, galera do canal aqui Fala aqui Com o Alex, que tá fazendo mais um vídeo E vou te trazendo aqui Esse jogo que nunca mais trouxe aqui do canal Que é chamado aqui Play Black, galera É esse jogo aqui mesmo Que nunca trouxe aqui do canal, ó Jogo aqui, ó, muito incrível, da hora, né E também atualizado, né Vocês vêem aqui Pera aí, galera, que eu boto, né É, voltei, pronto E esse... E esse que vai agora Tá jogando aqui Multiplay Judo que nunca aqui mais gravou Aqui do canal Que é chamado aqui, galera E aí, galera Que é chamado aqui Ih, cara, o Guedes Tá jogando aqui Multiplay aqui, né Com vocês Que nunca mais trouxe aqui do canal, né Playbizinho, ó Play Black aqui E eu acho que tá uma guerra aqui Botei um modo aqui Muito da hora, né Que é chamado aqui É de helicóptero aqui, né Invadir a base E, mano Esse é o modo aqui Que eu mais gosto aqui do canal, véi Não, mas jogando Não, não Eu mais gosto aqui do Play Black Quer dizer, né, galera É, tá vendo Aqui tem uns caras aqui, ó Você vê, ó Que bate ali Né, galera É, e também O Play Black tá vitalizado Você vê aqui, ó Ó Botei primeira pessoa, né Porque é mais incrível Da hora, né Já tem uns caras aqui, ó Invadindo Vou meter fogo com uns caras lá, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vá morrer todo mundo É só que é difícil acertar, galera Porque ele fica rodando Parece um demente, né Ó, tá vendo os caras aqui, ó É só que no Play Black, galera É, que mesmo Os caras não botaram a torrente aérea, né Se botasse isso Seria até melhor, né Mas Não botei, né, galera Tal, né Eu boto a câmera aqui Você vê, ó Terceira pessoa Como é o meu personagem, né Aqui, ó O personagem é tudo, né Nem ser muito bonitão, né Vocês vê aqui, ó É, só que não, né Não tá mostrando de frente, né Porque Terceira pessoa, né Fica parecendo igual GTA, mano Olha que incrível, velho Mano Mano, ó Ó, ó, velho Ó o Sprite, velho A animação do personagem, né Mano Tá muito incrível esse Play Black, né Porque eu nunca trouxe aqui do canal, né Galera Esse jogo aqui Né Eu só fiz Os vídeos aqui Tudo de Play Black, né Foi dois anos atrás, mano Em 2018, né Os caras lá Ó, mano Tá aflada, não, hein Ei Por quê? É, meu primo aqui não quer falar nada, né Essas coisas, mas A gente fica por aqui, galera Então vamos ver aqui Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas Tomar cuidado aqui, né É, mano É, tem que falar um pouco lá Porque não É, porque senão Ninguém vai ouvir, não, né Ainda A idade Deve estar muito baixo aqui no céu Muito alto aqui no céu lá E tem que abaixar mais, né Galera Pra vocês ouvirem, né É, porque o mapa tá carregando aí, galera Vocês vêem porque tá assim, né É, porque o mapa precisa carregar também, né Galera Pra não ficar dando Legzinho aí Travagem Já vou fazer minha base aqui, galera, né Acabou com esses caras aí, né Esses caras aí Vai invadir Vou ter que aumentar o brilho Que dá pra Pera aí, galera Rapidão Pronto Metei o brilho aqui, galera Agora eu vou começar a botar A torre Porque eu não sou esperto É isso que eu vou fazer Eu vou ficar aqui de cima Com o helicóptero Jogando O astanque aqui Pra astor virar Tipo assim Mira pra cima Com o helicóptero passar, né Aí a torre Aí a torre, né Vai ficar tirando pra Fazer assim, ó Ó, aí tem uma torre Que vai ficar virada pra cima Entendeu Aí com esses caras Eu sabia não Vai cuidar aqui Vamos lá, galera Ó, chegou os caras Chegou Ó, mano Tem os caras aqui, né Ó, já tem um barco ali também, galera Do nada Parece um barco ali Deixa eu ver esse barco aqui, galera É Será que isso aqui sai Ô, filha da mãe Oi, Carol Cadê você, velho? Nunca nem vi Bom, bom, bom Andando de barco aqui, ó Pra ver que dá pra andar de dor Ô, filha da mãe Aí, pronto Tá caindo na água, né É É, tá Tem que subir aqui É, perdi minhas torres, né Agora Só que o que eu vou fazer aqui, né Ó, os caras Os caras já vem voando aqui, né De helicóptero Cadê você, rapaz? Cadê você, rapaz? Não tô te vendo Você tá aí embaixo, né? Não Tá de carro aí, hein? Ah, tá Nem tô vendo o laser Que você tá jogando aí Ah, você aqui, ó Acertou Ó ele ali, ó Cheio de torre Ó a galera Olha, pai Ó lá Não é mesmo Adeus Pipi, pipi, pipi Eita Oxe, tá cheio de torre aqui, ó Oxe, essas torres é tudo minha, véi É porque alguém jogou torre aí, né Oxe 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 Oxe, por que as torres As torres me tava fazendo aqui, véi Eu acho que eu tava botando as torres aqui, né Ó, ele deve Ele deve tá voando aí, ó Galera, ó Ó Mano, esse modo aqui é muito incrível, meu Que eu botei, né O novo modo que eu inventei aqui, né Galera, tal O modo guerra de helicóptero, véi Muito da hora Muito excepcional Eu fiquei o tempo todo aqui jogando Esse modo, galera, né Ah, ó lá Já sei onde tá aqui, ó As torres dele aqui, ó Errou Ele é tirante, viu É, tirante Ó, tá vendo o tiro, viu Galera Não Sai Sai Epa Ebra Caramba, vai ter que ter um suporte aqui, galera É que ele tá me tirando aqui Esse modo aqui é todo mundo conta Se quiser pode botar modo equipe Sei lá Mas deve ficar atirando em mim aqui Toma aí filada, mãe Venha Venha Vai morrer Nossa, mano O helicóptero tá pegando fogo, galera Pegando fogo, bicho Mas cuidar aqui É, só que não vai destruir agora O helicóptero, velho O helicóptero bateu no meu, velho Ainda bem que eu não morri, né Porque, né Oxóia Peraí Peraí Vou botar a primeira pessoa, né Porque é melhor, né Tem que ir no Configuração e botar no controle Entendeu Vai opções Vai botar Vai em câmera e bota E é essa parte aqui, entendeu A primeira pessoa é essa daqui, ó O phishing Não, nem não É de É aqui, ó Essa é a primeira pessoa, tá vendo Mas se for do carro Aí tem que ser de baixo Dos veículos Pronto É, pivete Primeira pessoa Parecendo um CS, né Cadê aqui Ô, você já morreu já, hein É Pra ir, velho Fiquei aqui, mano Você é burro, cara Que loucura É Como você é burro Cadê você Os caras, né Ó Puxa Mano, era muito difícil acertar Os caras ficavam dando Driba ali, velho Caramba Qual foi aqui, rapaz Rolou um treta aqui Vou ouvir Eita, disse driba Sai, sai Errou É, pior que o tempo vai acabar, né Galera Tal, né É Errou Vou começar a destruir Essas mizecas aqui, né Que Ó, os caras Tá vindo, né O tempo vai acabar, galera E eu vou perder Tô com menos um de dinheiro Menos um de pontos Aê Perdi É Tá nove minutos aqui de vídeo Mas vamos outra vez aqui, né Porque, né É Porque a pessoa precisa Desse tribo aqui É Dá anúncio, né Ah, tá Peraí, galera Que a gente volta aqui A gente vai dar um intervalo aqui, né Depois a gente volta, né Que Sei que as coisas, né Galera Voltamos no intervalo aqui E hoje Ô, desculpa aí É Porque a gente tá dormindo aqui Eu falo muito alto Nós chegamos aqui, né A gente vai Vai jogar a segunda partida Daqui, né Igual o futebol, né Tipo isso, né Nossa, mano A gente botou outro mapa Por quê, galera Aqui Mas o mapa aqui Tem mais Mais Que mesmo Oi, cara Ah, é você aqui Peraí, peraí, peraí Oi, cara É você aqui, aí, cara É, aí, cara Vou fazer assim, ó Ó, a gente não vai se matar, não Entendeu? Você vai morrer É sério, velho Vou fazer assim pra ver que dá Não ficar no barco ali A gente anda É sério Eu vou te matar, não, velho Ô, velho Vou fazer assim, velho Vou fazer assim Pra ver que funciona Que dá, velho Vou fazer assim pra ver Porque tem um barco aqui, ó A gente não Acho que no barco Tem como a pessoa ficar aqui, ó E eu vou ficar andando Eu? Não sabia Dá certo, velho Isso aí, velho Deixa pra ser uma pessoa Ficar aqui no negócio aí O quê? Cadê os caras? Matando todo mundo Aqui primeiro, né? Não, não, não Sai carro, sai carro Não, 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 não Pera aí, velho Pera aí, velho Matei, matei Boa, boa É, como que tá aqui no barco agora? Não sei O filada Pô, como que tá no barco? Ah, pera aí Apareceu aqui, ó É, ué Dá pra entrar aí? Pera aí Ô, mata esse cara aí, ó Tá vindo aí, ó É você Ó, trai você aí, ó O cara, ó Não, tá pegando fogo Sai, sai, sai o cara aqui, ó Acertou Me ajuda aqui, velho Puxa, tá horrível Eu morri, velho Oxi Cadê você aí, velho Dá pra fazer isso? Eu não vou Pera aí, que eu vou te contrair, velho Eu vou matar você, não, velho Pera aí Deve tá na água, né? Não sei Ah, eu contrai o barco ali, ó Porque Ah, não é o barco, não Agora o copo, né? Ué, tá pegando o saco aí, ó Oxi Você sumiu Que? O tempo tá acabando rapidinho, velho Tá acabando um minuto mesmo, velho Acho que ficou um minuto, é? Mano, era pra botar... Era pra botar... Dez minutos, alguma coisa assim, velho Nada a ver É, velho A finalidade do vídeo Não, bota o máximo de... É, vai aparecer mais... Ah, até três minutos Bota mais Botar cinco, velho Bota dez minutos Dez minutos não, porque senão vai ficar... O vídeo vai ficar longo, velho Deixa cinco mesmo Bora lá Vamos aqui jogar mais uma partida, galera, né? Bem rápida O que? Ok É Vamos lá Estamos no mesmo mapa Porque a gente não valeu direito, não Porque, né? Foi três minutos Foi bem rápido Oxi Que é você aqui? É você, né? Não, não, pô Bota a torre Ah, vai entrar no mal do mal aí? Então tá Bota no normal, né? O que eu vou fazer? Bota a torre aqui, né? Tá, né? É, nada no mapa piscou ali Porque tá carregando, né? Porque é assim, né? Parece num... Parece... Se você vem aqui, você vai tomar Se você vem aqui, você vai tomar Quem caiu? Quem caiu? Não! Não! Filha da mãe, olha que ela ficou lá em cima Fica aqui embaixo Você é burro É incrível É incrível É isso que eu vou fazer, pá Peraí Peraí Eu sou muito esperto, véi Eu sou muito esperto Poxa, caiu Errou! Errou! Puxa, acertava de cagada Não, 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 não Sai, sai Não, não, não Vai matar, véi É, porque começou a bugar aqui, né? O Cthulhu É Ó, ó Vai, 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 vai Tchau, tchau Tchau, Chaponi Chaponi não, Caponi o nome do cara Me derrubaram aqui Oxi Oxi, o cara me maçou no mesmo lugar que eu tava matando ele Morri É, mas Acabei de matar o NPC aqui, né? Você sabe que é o NPC, né? O NPC é essa pessoa Vem, ó, vem, ó Aí, filha da mãe Eita, puxa Eita Oxi, o carro de helicóptero ali, ó Calma Eu vou acertar ali Errou! Meu Deus, véi Eu tô morrendo! Adeus Oxi, vem de carro não, vô Carro de... Carro de... De pé... De pé bairro, vem não, vô Ai Oxi Tchau, vô Pra não ter dinamite... Oxi Tchau, vô Pra não ter dinamite no... Calma Não Não, mar... Não Não É... É porque... Você vai ficar aí embaixo agora? Ah, você lá, eu acho que é você, né? Sai Ah, é Butch Butch não faz isso Oba Porque o jogador não faz isso, Calici Nossa, mano, que tiraria, né? Parece num... Na minha torre aqui, acho que tá uma... Não tô contando só a torre? Só que numa... Ah, tô vendo ali só a torre ali, ó Porque o mapa carregou, né? É, né? Pera aí Poxa, fui burro, véi Ai, que burro Dá zero pra ele Ele não faz nada, véi Oxi Oxi Boa Que isso aí, rapai? Do nada, o pessoal viu, faz a zoada Bluuu Nene que no jogo na na vida real meu Vou ganhar aqui meu Oxi, cadê você? Você morreu, véi? Você caiu? Fala um ar pra você ver, fala um ar A Toma Então Puxa Cara, eu sou um velho da minha mãe Será quando eu vou vencer na minha mãe? Não Via da mãe, véi Ópa aí, véi Opa, aí, o cara de bazuca me derrubou, velho. Cara, no final da mãe, velho. Pô, velho, perdi, velho. Xuxuxuxuxu, outro caindo. Ó, outro. É, vou finalizar o vídeo. É, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, né? Vocês gostaram da gameplay aí, né? Valeu, galera. Se inscreve aí, dá um like e compartilha. É, compartilha com seus amigos, seus brothers, seus parceiros, seus tudo aí e tal. E é isso, galera. É o vídeo de hoje. E falou, até o próximo vídeo. Falou e... Falou e... Fui! É, até perdi essa mania aí, falou e fui, né? Mas, é, tudo bem. Tchau!